Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Higa, suplo de drift, e hoje estou aqui na minha oficina e nós vamos abrir, finalmente, o motor do nosso projeto Toyota Supra MK3. É isso aí. Bom, coloquei a girafa aqui já. O Dani vai me ajudar a abrir o motor inteiro. Na verdade, o Dani vai abrir, eu vou ajudar ele. Vamos abrir o motor do Supra, colocar ele no cavalete, desmontando tudo. Porque eu preciso saber se o pistão é standard, se o bronze, toda a parte de bronzinha de bela e de mancal também é standard. Preciso saber como estão as camisas, se as camisas estão ferrujadas ou não, cabeçote, mola, enfim. Eu preciso abrir o motor pra saber como ele está internamente, pra daí eu poder importar as peças dos Estados Unidos. Então, antes de qualquer coisa, antes de comprar as peças, eu preciso saber como estão as peças que estão aqui dentro pra saber se eu vou ter que comprar com medida maior, medida diferente, ou se eu vou usar tudo standard, que é o ideal. Mas, não sei. Vai ser uma caixinha de surpresas, nunca abri esse motor. Esse motor foi tirado do Toyota Supra que vocês estão vendo aí na tela. Tinha o Toyota Supra, estava todo destruído, todo detonado, praticamente. Praticamente não, todo detonado mesmo. Só tinha a parte de powertrain intacta, que foi o que eu acabei arrancando, em especial o motor. Mas, é isso. Vamos tirar tudo, vamos abrir tudo, vamos ver como estão as coisas, vamos levar pra retífica e bora começar. Bora importar as peças, bora cortar o carro, porque logo logo o Supra está aqui, na nossa oficina, e eu preciso estar com as peças em ordem pra poder instalar assim que ele chegar. Então, bora lá. Ai, meu dedo! Tá aqui pisando no carrinho, o carrinho pisando no meu dedo. Pô, cara, eu tô descalço, cara. Eu tô sem o IPI necessário, cara. Pô, cara, você quer trabalhar de chinelinho? Pô, tô com a minha perna, cara. Vou trabalhar de chinelinho, eu não trabalho. Sai daí, pai, deixa eu ver na boca, cara. Eu quero descalço, cara. Que isso? Nem conversou, os caras da dor se machucando. Tirar o conversor, uma coisa boa desse motor é que os caras eram automáticos, né? Então, isso é sinal que o rapaz não era muito cupim. Quer dizer... Pelo menos não dá pra ele tirar o combina original, né? A gente tá vendo aqui uma série de ferrugem, né? Espero que o motor seja bom. Tá ligado? Quando torcer, isso aqui vai vazar óleo, né? É, tu vai torcer pra cima, assim, né? Com esse buraco aqui pra cima. Aí não vaza óleo? Não. Aí tu vai torcendo. Não, não, não. Se ela vai cair no meu pezinho, tu vai ver só. Tá bom, vai. Vou pro meu pra cair no meu pé. Aí vai sair. É, mano, pesadão, hein? Segura a exército. Vira aqui pra cima o buraco. Passeu! Vamos ver se fora, agora tem que tirar os prafusos do volante. Caralho, e volante fininho, né, Zia? É automático, né? Caralho, olha. Só a gente vai dar partida no motor. Plit. Até que saiu facinho, né? Uhum. Parafuso aqui, ó. Não acha nunca no Brasil isso aqui. Por que, Dio? Não, tô brincando. Deve achar, sim. É, mas por quê? Aquele a cabeça é 17. E corquinho pequeno, né? E corquinho pequeno, né? Uhum. E parafuso deve ser o quê esse aqui, da N12? Você já tem o volante? Escalo? Eu tenho o volante? Já. Então, eu tenho o volante pra utilizar o câmbio do 350Z. Que eu não sei qual câmbio eu vou usar ainda. Se eu vou usar o câmbio do Supra mesmo, ou se eu vou colocar o câmbio C Smart. Eu tenho o volante por 350Z. Senão, eu vou comprar um kit de embreagem completo, com o volante e tudo. Caramba, uma galeria de água só pra resfriar a bunda do cabeçote, é isso mesmo? Tudo isso aqui fica cheio d'água só pra resfriar a bunda do cabeçote? É tudo entupido? Não. Uhum. É, o óleo tava bom, mole. Mas acho que a gente tirou o óleo. Tirou. Da outra vez, né? É, só não tirou o que ficou aqui, né, agora, né? Isso aí, guarda que eu vou usar o mesmo, tá, gente? Só lavar. Imagina. Tudo novo, raparigo! É mesmo, cara? Não dá nem um parafuso, velho, do carro. Só os que não achar aqui, né? Bom, tem que ir lá na oficina agora pra buscar os parafus pra gente poder prender no cavalete. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. A bomba d'água do carrinho, olha aqui dentro, se liga, tudo isso aqui é ferrujo, será que tá parado há um tempo. Vendo turbina de Toyota Supra nunca usado. Abre os dutos, quero fazer cabeçotão nesse carro, já falei pra vocês em outros vídeos, então escape abre também, não é só admissão, geralmente escape também abre. Eu também não, vamos perguntar pra quem entende depois, mas a intenção é fazer com que os dutos do cabeçote fiquem bem polidão, tá ligado? E tenha uma abertura maior pra ter mais fluxo de ar. E acredito eu que quanto mais ar a gente manda pra admissão, mais ar a gente tem que eliminar no escape, né? Acho que trabalha em conjunto isso, vamos ver. upload Во Re attendees Oh, ficado limpinha até aí! Sim, fica até zero né... esse motor seja realmente standard, por standard, maravilha de Deus, vamos subir agora, o motor está novinho, a partir dos comandos, dá pra ver aqui, que não tem risco nos comandos, o risco que até tem, mas o risco que tem não é nada considerável, não tem nada que seja estragado, com certeza dessa partida ia ser um motor silencioso, pelo menos da parte de cima, e isso são bons sinais, então vamos continuar a desmontagem, tirar a correia deitada, colocar a capa e remover os comandos, pra daí a gente começar a soltar o cabeçom. Bom, vamos lá, três a um, tem, tem, tem o que rapaz, escutou o barulho não? Tá com um auditivo, escutando o cabeçote aqui agora, logo logo ele vai nascer, soltando também a bomba de óleo, tá ali ó, bomba de óleo original da Toyota, mas a gente soltou, Danilo, na frente aqui, vocês já viram a frente desmontada? E é isso, a gente decidiu também, optamos em tirar o cabeçote sem tirar os comandos, porque há essa possibilidade, os parafusos são visíveis, então a gente tá fazendo isso, soltando o cabeçote completo com os comandos, porque daí, pra empresa que eu for levar pra fazer a preparação do cabeçote. E o carrinho aí, mano? Quer fazer força direito? Não, 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 pode ser aqui. Só que eu tô brincando. E aí, mano? Caraca, velho! Tá vendo? Tá bolado de chinelo, né? Vou voltar pra casa. Estão indo embora, vamos voltar pro lugar pra ele. Pip, pip, pip. Geladinho. Baixa aí o celular. Geladinho, geladinho. Aqui, ó. Tem que estar bonitinho até, né? Meu Deus do céu. Tem até cocô de rato aqui no motor. Viu a cara dele lá? Cocô de rato, meu irmão, não viaja, cara. Ah, é? Vem aqui, então. Vem aqui, então. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Como é que foi a cara da vela de rato aí no motor, cara? Eu que te pergunto. Então foi agora que vocês ensinaram o cabeçote, levantou e caiu, cara. Não tem como. Não tem como, passou por onde? Pelas válvulas? Tava onde, o cocô? Eu que sei, cara, passou o Mickey pelas válvulas agora, só faltava essa. Ah, Lucas, a gente tá morando aqui faz tempo, olha lá. Rapaz, sim. Bom, mas pelo menos a camisa, aparentemente, é boa, né? Bom, vamos começar pelas bielitas. 14? Tá aí que eu tiro 14, não dá? Se liga, você quer marcar isso tudo aí, os pistão? A gente vai tirando por um e marcando, né? Tá, então vamos dar uma limpadinha nas camisas, né? Pra poder tirar. Vira de volta. Essa porra lá de montar tem ponto também, viu? O que que é isso? É o último lanceador? Isso aqui não toca bomba de óleo? Toca bomba também. E tem mais um bagulho ali, que eu não sei o que é. Vou ver pra dar uma. Tá descendo já, velho. Vem. Peguei, mano. O machucado tá doendo, hein? Acho que pegou muito o caroitão tendo machucado, hein? É. Acho que ficou bom agora o machucado. Olha as bronzinhas, mano. Novinha, cara. Pelo menos a parte da biela, né? Vamos ver a parte do Vira. Caraca, Danilão. O bagulho é zero, tio. Galera, o motor é bem novinho, hein? Dá uma olhada na bronzinha. Não tem um risco, mano. Essa aqui é do primeiro cilindro, né? Geralmente o que dá ruim nesses carros é o último cilindro. Ó, novinha mesmo, mano. Incrível. Muito bom saber disso. Vamos continuar tirando os outros pistões. Abri a linha. Até chegar o último pra gente ver de qual é. Bem novinho, né, mano? Só que não tem a marcação, né? Eu tenho aí na ponta. É isso que eu te pergunto. Nos corda japonesa, como que você vê a marcação stand? Não tem nada aqui. Depois a gente pesquisa. Vamos soltar todos. Aí depois eu vejo como que é. Mas só de tirar e saber que tá novinho. Eu estou feliz. Ó o Viro. Novinho, mano. Novinho. Esse pistão, quando eu fui pros Estados Unidos que eu vim, eu trouxe um jogo de janel novo. Porque a intenção era montar. Eu ia estourar o Ian, né? Se fosse montar ali sem forjar. Porque tá tudo aí. Ia ficar bom também. É só, tipo, trocar os anéis agora. Porque o pistão é bem novinho também, ó. Trocar os anéis. Fazer um brunimento na camisa. Montar de volta. Um joguinho de bronzinha zero, já. Já que ele aproveitou de abrir. Uma de óleo nova. Só que não. Vamos extrair muita potência deste veículo. Agora é hora de tirar o pistão e a biela do último cilindro. Que é o que geralmente nesses motores costuma dar problema. Mas pelo jeito que tá aqui. O resto eu acho que não teremos problema nesses cilindros. Não. Presta a filmagem. Esse motor é muito. Esse motor é muito. Bonito, hein? Bonito, bonito. Não tem nem vergonha de se mostrar assim. Caramba, mano. E aí? Novinho ou menos, menos? Uma marquinha bem pequena. Uma marquinha. O que será que é sempre a do seu cilindro que dá pau, hein? Porque vem menos pressão de óleo, né? Hum, faz sentido. Tira, rapaz. É isso aí. Afastei um pouquinho aqui. Mas agora eu preciso descobrir como que solta essa polia. Que é a polia que toca a bomba de óleo. O Dani foi ele fazer um negócio. E eu fiquei adiantando aqui, ó. Soltei todos os mancais. Tudo separadinho ali, bonitinho, por ordem. As bronzeiras e os mancais também estão todas boas. Nas meia-luas, tem duas aqui ainda. Duas estão lá na mancal, que é a do meio. E é isso. Tá caminhando. Falta pouco. Só socar o virabrequim. Junto com essa parte frontal aqui da carcaça da válvula termostática. Só soltar esse suportezinho aqui do motor. Só besteirinha. Mas o bom é que o motor nasceu. A gente conseguiu abrir ele por inteiro. Separamos todas as peças. Parte de pistão, parte de camisa, bronzina. Tá tudo filé. E vamos usar o nosso motor. Que era uma das coisas que eu estava preocupado. Agora eu vou desmontar tudo. Vou levar para a retífica. Para a retífica verificar se é tudo standard. Se está tudo dentro da medida padrão original. Se a gente mantém com essas peças originais. Importando os pistões da medida original. Ou se a gente vai ter que fazer uma retífica. Para aumentar, sei lá. Parte de bronzinhamento, pelo que eu estou vendo, é zero. Não vai ser necessário passar nem para 0,25. Mas eu vou levar para conferir. Parte de camisa. Só que é uma das coisas que me preocupa um pouco. Porque... Vou virar aqui para vocês verem. Ela não está riscada. Tipo aqui assim, está vendo? Ela está com essa marquinha aqui. Mas eu acho que é só a Bruni. Porque é bem as marcas dos anéis que o motor ficou parado há muito tempo. Mas risco mesmo na camisa. Algum risco de ter pego alguma sujeira. Alguma quebra de pistão. Coisa do tipo, não tem. É bem, bem, bem novinho, cara. Bom, é isso. Vamos sacar o verbo aqui. Para a gente poder... Deixar tudo separado. Para amanhã eu já levar lá na retífica. Vou sacar aqui o resto. É, moleque. Presente. For you. Agora eu vou tirar o grandalhão. Eu tenho que tomar cuidado com as meia-lua aqui, ó. Elas têm que ficar aí. Por que só tem meia-lua aqui, hein, pai? Porque só vai em uma carro com meia-lua. Pô, mas não poderia ter nas pontas também, geralmente. Nenhum carro. Todos são no meio quando tem meia-lua. Só para não deixar o verbo aqui para frente e para trás. E elas desgastam também? Desgastam no mecânico, desgastam mais, né? E daí o peso da embreagem, quando tu aperta a embreagem, ele vai... Fudando isso aqui. E aí pode rajar isso aqui? O verbo aqui pega folga, né? Mas aí raja? É, tu pisando a embreagem para, né? É, é isso aí. A gente pisando a embreagem para de fazer o barulho no motor. É, vai ser esse prêmio, né? Você mexeu um pouquinho. Mas é bem preço, sabe? Você vai ficar bem zoado. E falei para o Dani, se eu fosse montar já o carro de volta, os pistões originais dava para montar amanhã. Amanhã não, né? Porque tem que mandar para a Bruninha as camisas, para tirar as marquinhas. Mas, tipo, parte de baixo o filé. Eu tenho um kitzinho de anel novo que eu comprei, que eu trouxe. Tem só a numeração. É, tem que ir pela numeração, mas responda assim. É que vocês não marcaram, né? A Brasília. Marcamos. Ah, tem os números, ó. Não, mas os números são todos iguais. Todos iguais, né? Todo double. É um, tudo dois. Um, 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 dois, dois, dois. É isso aí, ó. Esse é três. É isso. É por quê? Que loucura, né? Três, um, um. Bom, vai vir tudo novo, mas eu vou guardar juntinho. É, meus amigos, finalizado. Aqui, ó. O blocozão já está separado peladinho. Cabeçote também. O resto das peças encaixotamos. Está tudo bem guardado aqui no cantinho. Por enquanto, né? Vamos ver agora qual vai ser o próximo passo, mas, é, a princípio, vou atrás de uma retífica amanhã, né? Uma retífica para fazer parte desse projeto, é, querer trabalhar a parte de cabeçote, duto e tudo mais, para poder me auxiliar na hora da compra das peças também, saber a medida de pistão que eu tenho que comprar, bronzonamento, se a gente vai permanecer com a parte estándar, se a gente vai ter que passar uma medida para cima, tanto na parte de bronzonamento, quanto na parte do cilindro, né? Não sei se vai ter que mudar o diâmetro do cilindro, se só o brunimento não vai resolver, mas vocês vão acompanhar no próximo sábado. Então, é isso daí. Atualização, motor inteiro desmontado, nosso motor é 10, 10, 10, 10, não podia ser melhor, tudo muito novo, sem marca de bronzina, nem nada, bem novinho mesmo. E é isso. Por hoje ficamos por aqui, espero que vocês tenham curtido a desmontagem do motor do nosso Supra, que é um motor 7M GTE 3.0 turbo de fábrica e agora esse vai ser nosso motorzão de mil cavalos. Então, acompanha os próximos stories. Oh, stories? Não. Então, acompanha os nossos próximos vídeos e é nóis. Se inscreva no canal e até a próxima.